Caraca Esther, por que você está demorando tanto de acordar desse desmaio? Quer saber, vou tirar satisfações com a Marta, ela colocou alguma coisa nessa água Bem que esse pedido de desculpas do nada estava suspeito Marta o que você colocou na água da Esther? Muita coincidência ela passar mal logo depois de beber a água que você deu a ela Ela passou mal, e você está colocando a culpa em mim? Eu nunca faria isso Nem vem Marta, depois que a Esther bebeu e passou mal, eu olhei a água e vi umas coisas verdinhas nela O que era aquilo? Tudo bem, tudo bem, eu coloquei raspas de limão na água, e ela é alérgica a limão Mas você não tem como provar que eu fiz isso, ou seja, eu vou me dar bem Mano como você pode, eu estou terminando com você Tô nem aí, eu nem gostava de você mesmo Então por que você fez tudo isso com a Esther? Não era por ciúme? Não, eu tenho raiva da Esther de que éramos pequenas, até que um dia eu vi ela te ajudando na rua Foi aí que eu falei com o coordenador, que por acaso é meu tio, para te convidar para estudar aqui E tudo isso só para eu namorar você e deixar ela com ciúme Cara, qual o seu problema? E por que você tem raiva dela? Isso não te interessa Senhora diretora Pode entrar, Elisou A Esther está na enfermaria, ela desmaiou e até agora não acordou Eu fiz umas análises e parece que ela teve uma reação alérgica Ué, isso é normal, não é? Não, porque ela ingeriu em excesso a comida ou bebida que ela tem alergia E já faz muito tempo que ela desmaiou Vou olhar as câmeras de segurança e ver que horas ela desmaiou e como foi isso Posso ver com a senhora? Quero ver como que ela teve essa reação tão forte, a ponto de não suportar a dor e desmaiar Tudo bem, pode vir comigo Ok, foi a Marta, uma aluna tão exemplar Ela colocou limão na água E pela cara dela parece que foi tudo proposital Misericórdia, ela colocou muitas raspas de limão na água Eu preciso ir para a enfermaria ver a Esther Que decepção em mocinha, tem as melhores notas, respeito aos professores Eu já estou sabendo de tudo Você colocou limão na água da Esther só para ela passar mal Quê? Eu não fiz isso Quero olhar as câmeras junto comigo A senhora viu as câmeras? Vi e eu achei que seus pais iriam adorar ver Então eu mandei para eles, ótima ideia minha, né? Não, diretora, elas vão me colocar de castigo para sempre E além disso, você vai ser suspensa por uma semana Pelo que conheço dos seus pais, eles não vão gostar nada disso Que bom que você acordou, eu fiquei muito preocupado contigo Você é um fofo, mas e aí? Você terminou com a Marta? Terminei, e inclusive já estou gostando outra garota Captei essa indireta em KKK, eu também estou afim de ti E aí? E aí? E aí